Me movo em muitas partes de mim Com o mudar do vento eu sou assim Estrangulo meu desejo pra ver se adianta Esse estilo que não sai Me impregnei de você Viro minha pele pelo avesso Mesmo assim não te esqueço Raiz forte, esse desejo Quando eu sou água corro Quando eu sou pedra fundo Me movimento, mergulho mais fundo Quando eu sou água corro Sou pedra fundo Música Música Me movo entre muitas partes de mim Com o mudar do vento eu sou assim Estrangulo meu desejo pra ver se adianta Ai, esse estilo que não sai Me impregnei de você Quando eu sou água corro Quando eu sou pedra fundo Me movimento, mergulho mais fundo Quando eu sou água corro Quando eu sou pedra fundo Quando eu sou pedra fundo Me movimento, mergulho mais fundo Quando eu sou água corro Quando eu sou pedra fundo Música 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 Música